E eu comequemos Crazies, eu sou o Vídeo Scanty, sejam bem-vindos a casa, Crazzy! Como sempre, eu tô sempre feliz, por quê? Porque eu tô a fazer vídeo pra você, porque você me acompanha, você merece ter sempre vídeo novo aqui no canal. É verdade. Pois é, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar de 10 novelas que mais fizeram sucesso aqui em Angola. Ou seja, 10 novelas brasileiras que fizeram muito e muito sucesso aqui em Angola. Eu sou homem, na altura eu assisti a novela, ia lá pros anos 2010 pra baixo, eu assisti a novela. Por quê que eu assisti a novela? Porque na minha casa tinha soma TV. E não tinha como, vou assistir, quer ser soma TV. Tenho que ficar também lá na sala assistir novela com eles. É mentira! Até porque novela também é algo fixe, né? E não vou querer que é. Se bem que agora já não assisto novela, já faz muito tempo que nunca mais assisti novela. É mentira! Mas fora disso, nesse vídeo eu vou falar das novelas brasileiras que fizeram muito sucesso aqui em Angola. E se já gostaste da ideia desse vídeo, deixa já aí o teu like, porque esse vídeo vai ser bom. Deixa mesmo o teu like, deixa o teu like. E sem mais demora, tamo inessa. Let's get it! A primeira novela é, na altura, O Clone. Olha, eu já não me lembro muito bem como é que era O Clone, tá vendo? Às vezes eu perdia um ou outro episódio, mas eu sempre acompanhava O Clone. Quando eu perdia um episódio, eu até pedia na mesma pra me contar. Já, porque minha irmã era boa e disseríamos O Clone. E já, praticamente, eu gostava bem dessa novela. Já não tenho mais muita lembrança como é que era, mas eu sei que O Clone fez muito sucesso aqui em Angola. Outra novela é Avenida Brasil. Olha, Avenida Brasil, sinceramente, não tem como. Essa novela fez muito sucesso aqui em Angola. Eu não sei se assisti a mim muito essa novela, né? Mas eu perguntei a minha irmã, praticamente, pra ela me dar também uma lista das novelas que mais fizeram sucesso aqui em Angola. E novelas brasileiras. E ela me deu uma pequena lista, analisei com as minhas listas e praticamente coincidiam. Mas Avenida Brasil, eu não tava a me lembrar. Mas eu sei que essa novela fez muito sucesso aqui em Angola e a minha irmã me fez lembrar. Pois essa novela Avenida Brasil fez muito, mas muito sucesso. Isso mesmo aqui em Angola, então não tem como. Não tem como. Avenida Brasil. E até a minha irmã me falou. Como é que você não vai para a Avenida Brasil? E outra novela que fez também muito sucesso aqui em Angola. Não tem como eu me esquecer dessa novela. É Chica da Silva. Olha, eu gostei muito da história dessa novela. E essa novela mesmo assistia muito. Assistia muito. Entendia alguns mucamos, essas coisas. Olha, foi mesmo muito top a história dessa novela. Uma novela que fazia queimar panela aqui em Angola. Olha, sinceramente essa novela. Por pouco essa novela já deviam tirar das cadeias televisivas de Angola. Que merda, sabia não? Malhação. Olha, sinceramente, pessoal. Apresentava acho que é 18 horas ou 19. Quando batia 6 horas. Normalmente as meninas estavam a fazer o jantar e que paravam tudo só para assistir Malhação. É verdade. Olha, Malhação já fez queimar muitas e muitas panelas aqui nas casas de Angola. Olha, sinceramente. E o mais incrível é que essa novela era mesmo bué, fixe mesmo. Eu também assistia mesmo Malhação. Eu assistia. Onde que é o Pedro, nada, cabeção. Eu assistia, tá vendo? Eu assistia Malhação. É mentira. Uma novela também que não é muito antiga, mas retrata sobre a Bíblia é Os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos fez muito sucesso também aqui em Angola. Não acompanha muito Os Dez Mandamentos porque na altura quando estava apresentando Os Dez Mandamentos já não estava mais naquele ritmo de ver muita novela. Mas essa novela fez também muito sucesso aqui em Angola Os Dez Mandamentos. E até agora tem alguns canais que ainda repetem essa novela Os Dez Mandamentos. E eu achei bué, fixe porque conta a história da Bíblia, algo bem fixe mesmo, bem fixe. Para aquelas pessoas que não têm assim muito conhecimento sobre Os Dez Mandamentos, se assistirem essa novela. E pelo menos vão aprender lá um pouco, pessoal. Vão aprender um pouco. Porque essa novela mesmo é fixe. E outra novela que fez também muito sucesso aqui em Angola é Da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado. Ei, eu já vi novela. Eu já vi novela. Eu já vi novela. Eu já não me lembro mais muito bem como é que era Da Cor do Pecado. Mas confirmei mais na minha irmã. Ela disse também que Da Cor do Pecado já foi uma novela mesmo. Bué, fixe. Fez sucesso em Angola. E tinha que estar também nessa lista. Tinha que estar nessa lista. E uma novela que, olha, também parou mesmo muito com os angolanos é Caminhos do Coração. Caminhos do Coração foi também uma novela. Bué, fixe. Fez muito sucesso aqui em Angola. Olha, não. Na toda, Caminhos do Coração não perdeu episódio. Até me lembro quando eu apresentava Caminhos do Coração. Quase todos os dias na escola as pessoas se contavam do episódio anterior dessas novelas. Olha, sinceramente, pessoal. Caminhos do Coração também fez muito sucesso aqui em Angola. Então, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se curtiste desse vídeo, deixa aí o teu like. Essas são novelas brasileiras que fizeram muito e muito sucesso aqui em Angola. São novelas brasileiras que os angolanos assistiram. E se você gostou desse vídeo, deixa agora ter convidado. Se inscreva aí no canal. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho. Pra você ficar ligado e notificado sempre e sempre que tem um vídeo novo aqui na Casa Crazy. Porque essa é a Casa Crazy. Temos sempre vídeos bem crazy. E não se esqueça, deixa aí tua opinião de vídeos, tuas sugestões de vídeos. Os vídeos que você quer ver aqui na Casa Crazy. Deixa aí nos comentários que eu vou trazer aqui na Casa Crazy. Pra você que não me segue nas redes sociais. Essas aqui são as minhas redes sociais. Me segue agora nas redes sociais. Vamos ir a bater um papo, trocar uma ideia. Tá winessa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.